Música Indembrável, indestrutível, só os GFs jogarão um novo nível Apocalipse, 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 Apocalipse Prepare seu espírito, sela teu cavalo e não olhe para trás Saem disparada porque as pessoas são más e os tempos são maus Chegou a sua vez de lutar, meu grande amigo O vosco portado ao longo do caminho é cheio de perigos Ao redor todas as épocas da sua vida te confrontam Mas que todos os que se levantam sejam também os que tombam Mete a mão na espada, segura firme seu escudo Pois o terremoto vai abrir um abismo profundo E as peças do Apocalipse não querem matar você Clame a Jesus Cristo e traz um bom combate Mantenha-se vivo, pois é sua vez de lutar, meu grande amigo Os ventos sopram forte, ao seu lado brotam mortes Mas sem credos não será atingido Se caíres do penhasco para o mar, enfrente o maremoto Lute com as pestas marinhas, se sobrepõe, permaneça Saia da água para areia e enfrente a tormenta A cruz é o seu bração, fique firme e sobreviva no olho do furacão Crabe sua espada bem fundo na testa do dragão Grite mais alto que o trampão, pegue o relâmpago com a mão Lance-o sobre os inimigos, os tempos são difíceis mas não são invencíveis Somente os guerreiros do futuro jogarão os próximos níveis Baixo com um soldado, luta na guerra e nunca diz retom Com um soldado empunha a espada e grita Oh! 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 Indembrável, indestrutível, só os GFs jogarão um novo nível Apocalipse, 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 Apocalipse Choveu quarenta dias, choveu quarenta noites Pra tudo que era lado, só água, gente afogada e mais nada Em outra época, saraivada, gente como Brasa caiu do céu Querem te enforcar, mesmo sem você ser réu O rei cruel mandou matar as criancinhas Sorrateiro como a raposa que devora a galinha É o suplantador Que quer você rangendo os dentes e chorando de dor Existem tempos em que acaba o amor Tempos em que a alma se transforma no estojo de derrota Fica como uma noite escura numa floresta de horror Um ciclo macabro onde tudo queima no misto de ódio e rancor Seja astuto como a serpente, passe a fase e vá para o nível superior O mundo é F, joga o jogo e nunca tomba Se for preciso, bate as asas e vou aqui nem pomba Use o poder do leão como recurso para lutar E derramar das sete taças os covardes montar fuga Sem trades na fornalha não vai queimar Deus ali entrará contigo para te guardar Quando você for preso, seu louvor derrubará As paredes do cativeiro no meio do vendaval O anjo vai segurar o vento para você sair ileso Esse faraó te ameaçar, que seja homem, fique forte Pois só Deus sabe a hora da sua morte Só Deus sabe a hora da minha morte Inquebrável, indestrutível Só os GFs jogarão um novo nível Pocalipse Inquebrável, indestrutível Só os GFs jogarão um novo nível Pocalipse Inquebrável, indestrutível Só os GFs jogarão um novo nível Pocalipse As pessoas são mágias e os tempos são maus Pocalipse Pocalipse